Quem trabalha com shows e eventos ainda tem dúvidas sobre as flexibilizações do novo decreto da Prefeitura. É o caso do cantor Keuler Zabumbado. Temos algumas dúvidas em relação a esse novo decreto da Prefeitura, como por exemplo o uso de máscara ainda é obrigatório, quantos músicos no palco a gente vai poder levar, o distanciamento das pessoas, outras coisas também relacionadas à capacidade, à porcentagem de capacidade das casas noturnas, das boates e dos bares. Sim, o uso de máscaras continua obrigatório, mas no palco não tem limite de músicos, desde que respeitando o espaço determinado. Nós tínhamos a especificação de seis músicos durante uma apresentação musical em bares, restaurantes e congêneres e agora está liberado desde quando atenda o distanciamento no palco de dois metros e vinte e cinco. Nos bares e restaurantes também tiveram mudanças. Apenas a flexibilização de público e a liberação do número de mesas, de pessoas que também estão sentadas a essa mesa, podendo ser usado o alvará de funcionamento que vai fazer essa limitação. Nos cinemas e teatros, a capacidade de ocupação subiu de 50% para 60%. O mesmo vale para galerias e lojas da 44%. Também a regra de 50% para 60%, que é um percentual de 10%. Com o avanço da vacinação, a ideia é que a ampliação dessas flexibilizações aconteça semanalmente. Graças a Deus as coisas estão voltando aos poucos. Com certeza nessa pandemia nós fomos a classe mais prejudicada, nós artistas, nós que trabalhamos com eventos. E a gente precisa esclarecer tudo isso para que nós possamos trabalhar da melhor forma possível, até porque nós precisamos trabalhar.